Eu faço o que posso, quando eu posso sempre faço Entendo o escasso, driblando os homens, a fome e as balas de ponta O que macia de aço, não tive sorte na caminhada O que conquistei foi no passo a passo Não passo pano, não me engano No 5 fiel, o que posso chamar de braço O crime não é o creme, se tá envolvido não pode gelar quando vê tirene Sei que cê treme, ouvi no menor que domina rimando em qual BPM Aquele que passa visão e se fica famoso não é porque vira meme Sem estudar medicina, salvando seu filho só dando um norte um leme Então vou comprar uma BM, uma Z4 ou X6, antes queria um G3 Plano de roubar um banco, mudei o Peter pra roubar atenção de vocês E foi chegando minha vez, nunca gostei da palavra talvez Deus abençoa aquele que faz, nunca se esquece do que você fez Vai se lembrando que o mundo dá volta Eu nem preciso voltar pra pegar quem me atrasou Vai se lembrando que Deus é minha escolta Não descansa, não dorme, nem nunca cochilo Nós tá passando e o destaque é o cordão, não seu moço Minha joia valiosa, anda em cima do pescoço Meu grande é meu cofre, é meu bem mais precioso A mente que faz dinheiro, ganha fácilzinho Nós tá passando e o destaque é o cordão, não seu moço Minha joia valiosa, anda em cima do pescoço Meu grande é meu cofre, é meu bem mais precioso A mente que faz dinheiro, ganha fácilzinho Eu faço o que posso, quando eu posso sempre faço Entendo o escasso, driblando os homens A fome e as balas de ponta, o que macia de aço Não tive sorte na caminhada, o que conquistei foi no passo a passo Não passo pano, não me engano No 5 fiel, o que posso chamar de braço O crime não é o creme, se tá envolvido não pode gelar quando vê tirene Sei que cê treme, ouvi no menor que domina rimando em qual BPM Aquele que passa visão e se fica famoso não é porque vira meme Sem estudar medicina, salvando seu filho, só dando um norte um leme Então vou comprar uma BM, uma Z4 ou X6, antes queria um G3 Plano de roubar um banco, mudei o Peter pra roubar a atenção de vocês E foi chegando minha vez, nunca gostei da palavra talvez Deus abençoa aquele que faz, nunca se esquece do que você fez Vai se lembrando que o mundo dá volta, eu nem preciso voltar pra pegar quem me atrasou Vai se lembrando que Deus é minha escalta, não descansa, não dorme, nem nunca cochilou Nós tá passando e o destaque é o cordão, não seu moço Minha joia valiosa, anda em cima do pescoço Meu grande é meu costo, é meu bem mais precioso A mente que faz dinheiro, ganha fácilzinho Nós tá passando e o destaque é o cordão, não seu moço Minha joia valiosa, anda em cima do pescoço Meu grande é meu costo, é meu bem mais precioso A mente que faz dinheiro, ganha fácilzinho Um beijoso P.J. Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas